Mente né mano, aquele amigo que é abusada É viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mente né mano Aí fazendo a mesclagem cê tá ligado que é que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não né não Abusada mente Abusada Mas é que a profissão das minas é Abusar da mulher E a partir desse momento, tá caindo um burro E a partir desse momento, tá caindo um burro Ela joga na cara